Bom dia, tudo bem com vocês? Abençoado e feliz sábado pra mim e pra todos vocês. Tô aqui abrindo minha empresa agora, 5 pras 9 da manhã, porque a pessoa trabalhou até uma e meia da manhã, então eu mereço. Deixa eu dar uma girada aqui pra vocês rapidinho de como tá as coisas, aproveitem e olharem porque vão mudar tudo durante a semana com fé em Deus e tô começando o vídeo aqui mostrando pra vocês hoje aqui ó, 3 de agosto, sábado. Se você está esperando o momento certo para agir, é hoje. Bora lá gente, bora dar play na vida, dar o primeiro passo né, pra realização dos nossos sonhos. Gente, olha esse jogo de banheiro lindo, maravilhoso, fez um sucesso lá no Instagram, as meninas amaram. E sim, é tudo barbante pires, todos. Aqui rosa, aqui verde oliva, que é esse lindão aqui ó, maravilhoso, cru, ferrugem, turquesa, e aqui eu volto colocando as cores. Gente, olha que maravilhoso, vou chegar bem pertinho pra vocês verem essas cores, olha isso. Maravilhoso né, tudo no fio 6, esse aqui é a redinha ó, do vaso. Aqui, vou começar outro jogo de banheiro, como eu vou fazer só as flores eu vou usar essa sobra que eu tenho aqui, e depois pra fazer o jogo eu vou pegar um cone fechado. Aqui o suplá, que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês, eu já fiz aqui o comecinho dos outros 5, porque ele é todo colorido, da minha cliente, que é 6, bem coloridinho. Aqui, iniciei um tapete redondo, tá? Esse aqui não é da encomenda, este, este, e aquele ali que eu vou começar é pra mesma cliente, e esse aqui eu estou fazendo peça nova, criação da minha cabeça. Minha mesa desse jeito me lembra minha amiga Ana Azuli, né? Eu tô tentando, viu gente? Tô tentando trabalhar com várias peças ao mesmo tempo. E como vocês viram, né? Não é nem 9 horas da manhã, eu deixei esse jogo aqui em cima porque eu fiz blocagem nele, era 1 hora da manhã, e aí deixei aqui, bem retinho, bem certinho, fiz aqueles miolinhos também, ontem à noite, e comecei esse aqui porque eu quero fazer todo dia um pouquinho, porque senão não vai, né gente? É muita coisa pra fazer, graças a Deus. Agora eu vou começar ali, vou fazer aquelas flores, acredito eu, muita coisa pra fazer, a gente quer ver tudo pronto, né? Mas, enfim, né? Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês, vou virar bem devagar, essa semana eu fiz uma compra lá da Pires e chegou pra mim essas cores lindas, olha aqui, que maravilhosas, olha aqui, rosa com pink, pink, ó, rosa pink com laranja, lindo, gente, olha, e esse aqui, esse é rosa com pink mesmo, a cor deixa eu virar pra vocês verem o nome, rosa com pink, né? Duas vezes falar errado ninguém merece, pink com laranja ali, ó, pink laranja, e esse aqui eu pedi ele pra fazer chaveiro, tá? Ó, fantasia a cor dele, olha que lindo, gente, ó, esse aqui eu vou fazer chaveiro, mas eu comprei dois, que eu gostei muito da cor, então já comprei. É, esses daqui, gente, olha que lindeza, o branco, o pink e o vermelho, comprei no armário em São José, tá? Que eu já tô querendo deixar umas coisas aqui, é, meio que guardadas pro final do ano, final do ano, as coisas, além de ficar mais caras, você não consegue achar o material que você quer pra trabalhar, né? E comprei, gente, ostentação, olha só, ó, 3,75, e eu vou andando com vocês aqui, e comprei essas duas aqui também, ó, comprei essa corrente número 4, e comprei outra clover número 4 também, ó, vou ver qual se adapta melhor pra minha mão, então, eu já tinha, tá, clover, mas numeração menor. Outra coisa que comprei, que não mostrei aqui ainda pra vocês, ó, Esses aqui vocês ignorem, tá? Que esses daqui eu já tinha, esses cones de 2kg eu já tinha. Comprei aqui, ó, essa parte aqui, tudo tons marrons, comprei 6 marrom café, é, o de baixo ali, ó, essa carreira aqui, marrom claro, ali embaixo ali, a primeira carreira, castanho, esse aqui, o ferrugem, que eu não quero ficar mais sem de jeito nenhum, que ele é maravilhoso, e esse aqui, café com leite. Então, eu comprei 6 cones de 610 metros de cada cor nos tons marrons, tá? É, foi o pedido que eu fiz papires, fiz esse daqui e aqueles multicor, não é parceria, tá? Foi, ó, din-din mesmo, meu, todinho, solitude. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, aqui, eu guardo as minhas agulhas, né, porque é vício de crocheteira, né, não tem outra explicação pra gente dar. Vou mostrar pra vocês aqui que eu já tinha clover. Deixa eu colocar assim pra vocês verem, ó. Eu, a primeira compra que eu fiz foi 3,5 e 3,25. Eu não conhecia agulha, e o que que aconteceu? Eu não consigo trabalhar com a 3,5, tá? Eu, Lia, não consigo. Dói minha mão, porque ela tem o gancho pequeno. Por isso que eu falo, gente, tudo na vida é aprendizado, tudo você tem que experimentar e conhecer, pra você falar com propriedade no assunto. Então, eu não consigo trabalhar com a 3,5 da Clover, o gancho é pequeno, ó. É quase a mesma coisa, ó. A 3,5 com a 3,25, tá vendo aí, ó? Deixa eu pegar na mão pra vocês verem assim de lado, ó. Tá vendo? A diferença é mínima. Então, o que que eu faço? Gente, pra vocês terem ideia. A 3,25, eu trabalho com o fio Charme. Charme, Duna, eu trabalho com essa aqui, 3,25. E essa 3,5, eu trabalho com o fio 4. Então, pra não errar de novo, o que que eu fiz? Eu comprei a 3,75 e comprei a 4, né? Pra ver qual que a minha mão se adapta. Essa aqui, gente, ela é maravilhosa, 4,5 de cabo emborrachado da corrente. Ela tem um gancho maravilhoso, só que é pra fio, é... Eu uso essa aqui no fio 8, tá? Eu tenho também... Deixa eu achar aqui, eu tenho aqui, ó. A corrente, 3,5. Não consigo trabalhar com ela também. O gancho também é pequeno e dói minha mão. Então, gente, é assim, a gente vai experimentando. Essa aqui eu ganhei de uma amiga querida. Querida, querida, querida. Essa aqui é aquela agulha prim, né? O nome dela. Olha só. Ela é 3, 3 milímetros. Não tá marcando aqui, tô procurando pra falar pra vocês. Ah, aqui, ó, tá assim, ó. Deixa eu virar pra ver se eu consigo mostrar. Olha lá. Prim, ó. É lasqueira. Ó. Prim, 3 milímetros. Não usei, gente. Já faz tempo que eu ganhei, mas não usei. Não trabalhei com fio 4 ainda. Então, eu tenho muitas agulhas aqui, ó. Aqui eu comecei, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, essa aqui eu ganhei da minha amiga Laísa, tá? Eu já ia até esquecendo de falar o nome pra vocês. Essa agulha é muito importante pra mim. Eu tenho um carinho especial por ela, pela pessoa que ela é. Eu tô até em dívida de conversar com ela. Mas ela sabe no íntimo dela que eu gosto muito dela. Muito, muito, muito. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comecei com o barbante. Gente, que é essa minha relíquia. Gente, que agulha que é essa? Ah, 3 milímetros, ó. Da Círculo. Difícil dar o foco assim, né, gente? Ó, 3 milímetros. Tenho aqui as mais finas também, ó. Que é a 1,5, se eu não me engano. É, mas... Olha, tá difícil, hein? É 1,5 e 2... 2,5. Essa amarela mais escura aqui é 2,5. E essa mais clarinha é 1,5. Cadê que eu comecei a jornada? Cadê? Minha relíquia. Ué, minha gente. Deixa eu tirar essa daqui. Que o cabo dela é dessa cor. E eu não vou... Aqui, ó. Ó, bem escondidinha aqui, ó. Vocês podem ver lá no começo do canal. As primeiras peças que eu fazia era com essa aqui, ó. Ó, 3,5 da corrente. Ó. Até perdeu a cor aqui, ela era a cor de rosa. É... Gente, aqui foi o começo de tudo. O cabo dela é dessa cor aqui, ó. Dessa cor aqui, ele era. E... Ela... Depois, com o entendimento, né, que eu fui aprendendo, ela aperta meu ponto também, tá? Por isso que eu não trabalho mais com ela. Mas, ela foi o começo de tudo. E é isso, minha gente. Mostrei um pouquinho das minhas agulhas pra vocês. Caiu uma clover aqui. Deixa eu pegar ela. Gente, a clover... Deixa eu falar pra vocês. Essas que eu comprei agora... Eu comprei no armarim São José, como eu falei pra vocês. Essa lindeza aqui. E já tô trabalhando com ela, ó. Esse daqui eu fiz com ela. Aqui, comecei com ela. Só esses daqui que não. Não, porque eu tô trabalhando com fio duplo, né? Fio quatro duplo. Então, eu tô trabalhando com a quatro e meio nessas daqui. Essa agulha aqui, eu tenho CNPJ. Então, meu cadastro no armarim São José é com CNPJ. Eu tenho desconto. Eu paguei 37,90 em cada agulha, tá? Não sei qual o preço pra quem não tem CNPJ. Mas, eu que tenho, eu paguei 37,90. E mais o frete, né? Claro. Se você tiver CNPJ e quiser aproveitar... Não tô fazendo propaganda, não, tá? Porque eu não tenho, eu não ganho nada deles. Pelo contrário. Pago frete e caro. Porque é lá no Paraná, né? Londrina. E eu moro no interior de São Paulo. Então, não é barato o frete pra mim, não. Mas, eu tava sentindo muita dor no pulso. E comprei, abençoada, né? Ai, ai. Já conversei com vocês. Olha, gente. Onze minutos. E eu quero fazer um vlog do fim de semana. E olha o tanto que eu já prazeei com vocês. E... É isso, minha gente. Por enquanto é isso. Vou começar aqui minha jornada. Esses fios que tá separado aqui, ó. É pro tapete redondo, tá? Verde água. E esse aqui que é o... O beige da Barbante Spires. Acho que é beige o nome dele. E aqui, gente, é o fiozinho que eu tô fazendo suplar, ó. Tudo fio quatro. Então, eu tô com dois cones de cada cor. Que eu tô trabalhando ele duplo. Esse vermelho aqui, já deixei ele separado. Que é da encomenda do jogo de banheiro. E é isso, gente. Trabalho tem bastante. E tem que começar, né? Tem que começar. Correr atrás. Deixa eu ver ali pra não... Porque depois eu falo demais, né? E eu vou esquecer de falar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, é beige mesmo, ó. Tá vendo? Aquele um lá que eu vou trabalhar agora que já tá aberto. Gente, eu tô... O azul turquesa que eu fiz o jogo de banheiro, ó. Eu deixei ele aqui separado. Olha que linda essa cor, gente. Eu preciso marcar pra pedir. Eu não tenho mais. Eu só tenho aquele restinho ali. E outra cor que eu também vou pedir é esse verde aqui, gente. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu já gastei bastante no mês de julho. Então, eu vou esperar agora lá pro dia 10, que é o... Ó, verde escuro. Que é o dia da parceria, né? Que eles me mandam os meus recebidos. E vou esperar pra pedir as cores que eu tô precisando nos recebidos. Porque esse mês de julho eu comprei bastante coisa pra ateliê, gente. Bastante coisa mesmo. Esses daqui, ó. Como eu disse, é pro final do ano. Eu já tinha esses dois aqui, tá? O amare... Acho que é mostarda aquela cor ali, ó. Mostarda e o verde escuro. Eu já tinha. Aí, eu comprei esses três aqui. Que é o rosa, o branco e o vermelho. O rosa e o branco eu peguei pra fazer flores, tá? Que eu gosto muito de fazer flor com esse fio dourado. Fica bem bonitinho. E esse aqui é pro final do ano, tá? Esse e esse verde aqui. Esse aqui eu quero comprar mais três dele. E deixar guardado. Gente, eu tô apaixonada nesse vermelho. Vocês são assim, pessoal? Peguem encomenda. E aí, a cabeça fica pulando de tanta coisa pra fazer. E você não consegue nem desatar os pés da encomenda. Tô assim, gente. Tô assim. Mas não pode, né? É compromisso. Eu já recebi. Tem que fazer. Então, é isso. Quatorze minutos conversado. Agora, eu vou trabalhar um pouquinho. E depois eu venho conversando com vocês mais. Que hoje a gente vai ter vídeo de prosa aqui no cantinho, tá? Mas não vai ser nesse vídeo aqui. Vou gravar separado o vídeo de prosa pra poder mandar pro canal ainda hoje. Que é sábado. E esse início aqui que eu já tô com vocês vai ser o meu fim de semana. Amanhã, que é domingo, quando eu finalizar o que eu estiver começado aqui, eu vou trazer tudo pra vocês. Ou hoje também. Esse vídeo vai ser longo. Já vou avisando. Se você não gosta de vídeo longo, amiga, pode pular, tá? Esse vai ser. Eu quero compartilhar com vocês meu fim de semana. Graças a Deus, tô bem, tô trabalhando bastante. E quero passar pra vocês tudo isso que tá acontecendo aqui na minha rotina crochetice. Então, bora lá. Bora pra frente, minha gente. Oi, gente. Voltei. Outro dia por aqui, que já não é mais dia, é noite. É domingo aqui pra mim. Agora, ó. Onze e quinze da noite. Eu abri aqui o outro telefone pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui fazer, né? Do sábado pra hoje. Quem me acompanha aqui no cantinho viu que eu fiz uma live no sábado, né? Mais de duas horas de live. E depois chegou gente na minha casa. Foi bem, bem assim, enrolado o sábado. Mas, graças a Deus por todas as coisas. E eu consegui produzir. Aqui, ó, o tapete redondo, eu subi mais algumas carreiras. Se eu não me engano, tava até aqui, ó. É, no leque. Se eu não me engano, eu fiz essas carreiras aqui. Eu fiz ontem, no sábado à noite, tá? Mas esse aqui eu já vou dobrar ele. Vou tirar o cone dali. E vou pôr num saquinho pra não empoeirar. E vou deixar no canto. Não vou mexer com essa produção aqui, é, durante a semana. Aqui tá os fios, né? Os fios número quatro. Que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, ó. Que eu tô fazendo suplás. Então, vamos pra cá agora. Gente, olha que lindo. Minha cliente foi muito feliz na escolha de... É, fazer suplar, suplar colorido. Olha só a cor, é laranja aí, do jeito que tá aí no meio. Então, gente, eu fiz esse aqui, esse suplá. Fiz esse também. Olha que lindo, gente, fazer assim, tem outro colorido. E esse aqui é o que eu já tinha pronto, tá? Esse amarelinho aqui, do bico amarelo. E aqui por baixo, o jogo de banheiro lia com flores. Gente, olha que lindo que ficou. Igualzinho passo a passo, tá? Eu não medi a quantidade, porque lá no passo a passo, eu falo certinho pra vocês quanto que pesou as flores, quanto que eu gasto de cada cor, tá? Mas é um jogo extremamente econômico. Olha que lindo, gente. Fiz a flor vermelha. Aqui, tudo fio da Barbante Spires, tá? O contato vai ficar na descrição pra vocês da Barbante Spires. Caso eu não deixe aí o contato, é só você ir lá no meu Instagram, que no meu perfil lá tem o arroba deles, tá? Mas eu vou tentar lembrar de deixar. Então, aqui eu fiz com o vermelho, não usei multicor. E aqui eu usei esse multicor lindo, que é a cor oliva. Olha só, gente, tá pegando bem certinho a cor pra vocês. Olha a cor desse cru. Dá pra ver as fibras de algodão, gente. É muito macio o fio deles. Aí, aqui fiz duas no cru, duas no ferrugem, que essa cor é maravilhosa. Três no vermelho, uma de ferrugem, uma no cru, uma no ferrugem, mais uma de bloquinho no vermelho, bico no vermelho, e o acabamento no ferrugem. Na videoaula eu ensino vocês certinho, tá? Desde a flor até todas as peças. Aqui a redinha, ó. Ficou lindo, né, gente? É essa cor aí, ó. Esse vermelho aí. Maravilhoso, né? Aqui o tapetinho de vaso, que a minha cliente não quis encaixe, né? Igualzinho a tampa do vaso. Ai, gente, precisei dar pausa. Eu passei... É, passei o cheirinho que eu passo neles pra poder fazer a blocagem. E eu não dou conta com o cheiro, gente. Eu espirro. E aqui o tapete. Olha que lindo, gente. Lindo, né? Maravilhoso. Então, eu acho que rendeu bastante, graças a Deus, o fim de semana, né? Eu achei que eu só ia fazer o jogo de banheiro, que não ia dar tempo pra mais nada, mas deu tempo pra fazer live, deu pra deixar o jogo prontinho, arrematado, com etiqueta, como vocês viram, todas as minhas peças, tá, gente? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, o avesso do suplá. Eu vou fazendo, já vou arrematando e colocando a etiqueta, tá? Porque aí, a hora que eu termino, mesmo que demora mais um pouco, mas quando eu termino, que eu já tô cansada, as peças já estão todas prontas, tá? Olha que lindo, gente. É verde e água aqui, ó. E o amarelo. Então, só falta três suplá, já tá até aqui os miolinhos separados, ó. Eu vou pegar amanhã nesse daqui, eu quero deixar pronta essa produção de suplá, pra poder entrar nas passadeiras, né? Tem duas passadeiras de 1,70m por 60cm de largura, uma com flor e outra sem flor. E um tapete de 75 por 55. Então, eu quero ver se eu deixo essa encomenda toda pronta. Essa semana, deixa eu mostrar pra vocês aqui, vou tirar essas peças prontas. Vou andar um pouquinho com vocês. Isso aqui é tudo dela, gente, ó. Essas peças prontas aqui são todas dela. Mais essas daqui, e mais as passadeiras que eu falei pra vocês. Ali é o jogo de banheiro, que eu mostrei no início do vídeo. Aqui são cinco passadeiras de 1,20m, uma, duas, três, quatro e cinco. E aqui, o kitzinho de suplá, que foi o início de toda a encomenda, né? Ela viu no meu Instagram e me encomendou essas peças. Então, graças a Deus por todas as coisas, né? Olha, gente, já tá assim, bastante coisa, ainda tem as passadeiras e o tapete, né? Mas, com fé em Deus, essa semana eu vou terminar. Não garanto trazer vídeo diário pra vocês. Essa semana eu vou ficar em off, tá? Aconteceram algumas coisas na minha vida particular. E, deixa eu voltar pra cá. E, provavelmente, essa semana eu não vou estar presente nem no Instagram, nem aqui na plataforma e nem no WhatsApp, tá? Já tô falando aqui pelo vídeo, que é pra todo mundo saber. Aí eu já dou o recado de uma vez só. Talvez eu faça alguma publicação no Instagram, comentando sobre isso. Mas, essa semana eu vou tirar pra resolver umas coisas, fazer umas coisas que eu tenho pra fazer. E vou ficar fora mesmo, tá, gente? Eu não vou atender ligação, não vou atender WhatsApp. Eu já vou avisar essa minha cliente da encomenda, né? Vou mostrar pra ela como que tá as coisas. Pra não ter problema de nada, né? Ó, gente. Dia 4. E esse horário que vocês viram, trabalhando até agora, desde as 7 e meia da manhã. Tô muito, muito, muito cansada. Mas, pra gente conseguir as coisas que a gente quer, é desse jeito mesmo, né? Com sol, com chuva, com frio, com calor, com dor, sem dor. A gente tem que trabalhar, senão não consegue atingir os objetivos, né? Então, é isso, pessoal. Eu só vim finalizar com vocês, mostrar o que eu consegui fazer. Espero que vocês tenham gostado da combinação. Ficou bem bonita, né? Tanto o azul com rosa, quanto... Vamos de novo pra lá. Tanto aquele ali, né, gente? O turquesa. Olha essa cor que maravilhosa. Turquesa com rosa. Quanto esse vermelho aqui também. Ficou muito lindo. É tudo cor que ela escolheu, tá? Isso aqui ela me mandou foto, esse suplá. Assim, todo colorido. Eu tô seguindo a foto que ela me mandou. Pra fazer. E... E é isso, né, pessoal? Tem que fazer o gosto da cliente. Então, é isso, tá? Eu desejo pra todos vocês uma semana abençoada. Que Deus, nosso Senhor, na sua infinita misericórdia, abençoe a sua vida abundantemente. Com muita saúde, com muita paz, com muitas alegrias, com muito amor. Que abençoe seu lar, sua família, o seu trabalho e as suas mãozinhas. Pra que tudo que você toque seja abundante e próspero. Eu desejo pra todos vocês e pra mim também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto